5 Remédios naturais para reduzir a coceira nos olhos Se o uso destes remédios não aliviar o desconforto nos olhos, é importante que consultar especialista, para descartar problemas mais graves. A coceira nos olhos, também conhecida como prurido ocular, é algo incômodo que costuma vir acompanhado por irritação, ressecamento e pela sensação de ter algo no olho. Segundo especialistas, pode ser um sintoma de infecções oculares e alergias, embora também possa surgir devido a doenças dermatológicas e alterações nas glândulas lecrimais. A coceira nos olhos geralmente é esporádica e leve e costuma desaparecer em questão de horas. No entanto, em alguns casos pode haver complicações e o incômodo pode persistir por vários dias. O aloe vera é uma planta a qual são atribuídas várias propriedades medicinais. Segundo as crenças populares, usar seu suco a modo de compressa poderia ter um efeito anti-inflamatório, o que contribuiria para o alívio do desconforto nas palpebrais causado pela coceira. Ingredientes 4 colheres de sopa de aloe vera, 60 gramas, 1 quarto de xícara de água, 62 mililitros, 4 cubos de gelo a modo de preparo, bata no liquidificador, o aloe vera com a água, e o gelo. Modo de aplicação mergulhe dois pedaços de algodão na mistura obtida e aplique-o sobre as pálpebras a modo de compressa. Deixe agir por 10 minutos. Se você considerar necessário, repita a aplicação duas vezes por dia. 2. Infusão de sementes de coentro Segundo algumas crenças, a infusão de sementes de coentro tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, que podem ajudar a aliviar a coceira nos olhos, principalmente quando sua origem é uma infecção na região externa. Ingredientes 1 colher de sopa de sementes de coentro, 10 gramas, 1 xícara de água, 250 mililitros, Modo de preparo Coloque a água para esquentar. Quando ela começar a ferver, adicione as sementes de coentro. Deixe o líquido esfriar em temperatura ambiente para depois coá-la. Modo de aplicação com a bebida Faça uma lavagem nos olhos. Você também pode usar esta infusão para umedecer uma compressa. 3. Infusão de camomila De todos os remédios recomendados para a coceira nos olhos, o chá de camomila pode ser o mais adequado, a não ser que a causa do problema seja uma alergia. No entanto, antes de usá-la, é recomendável consultar um médico. A camomila continua válida como remédio natural contra o desconforto ocular devido ao seu efeito calmante e refrescante. Ingredientes Ingredientes 2 colheres de sopa de flores de camomila, 20 gramas, 1 xícara de água, 250 mililitros. Modo de preparo Coloque a água para esquentar. Quando começar a ferver, adicione as flores de camomila. Deixe a bebida repousar. Se você preferir usá-la bem fria, coloque-a na geladeira. Modo de aplicação Umedeça com a mistura Dois pedaços de algodão E aplique sobre as pálpebras A modo de compressa. Embora não esteja cientificamente comprovado, acredita-se que aplicar um tônico natural de leite com água de rosas pode ajudar a aliviar a coceira e a irritação nos olhos na região das pálpebrais. Ingredientes 1 quarto de xícara de leite frio 62 mililitros 1 colher de chá de água de rosas 5 mililitros Modo de preparo Em um recipiente Misture o leite com a água de rosas. Modo de aplicação Umedeça com a mistura Dois pedaços de algodão Coloque os algodões sobre as pálpebras fechadas e deixe-os agir por 10 a 15 minutos. 5. Infusão de sementes de erva doce Devido às suas propriedades anti-inflamatórias, as sementes de erva doce podem ser utilizadas no preparo de uma infusão simples que, após a aplicada, pode reduzir em questão de minutos a coceira nos olhos, sendo útil em casos de estresse visual e ressecamento. Ingredientes 1 xícara de água 250 mililitros 1 colher de sopa de sementes de erva doce 10 gramas Modo de preparo Adicione as sementes de erva doce em 1 xícara de água fervendo e depois a cubra. Modo de aplicação Não umedeça pedaços de algodão na infusão e aplique sobre as pálpebras fechadas. Deixe-os agir por 15 minutos. Repita a aplicação duas vezes por dia. Caso você sinta seus olhos secos, cansados ou irritados, consulte um oftalmologista para saber o melhor remédio para você. Noticias Ac!. Tchau. Marcaso. ны Lubriá. es. Edulement. Apoio. Está Jer MCU. Me azzer. Você vai ficar na pena? Para nunca. É. Sobre. É. É. Till te la. Ten ca. É.